Resgate do forró, o novo moreno, como é que é galera? Canal Chega, CDs, no Youtube, o moral de Paratinga, Bahia Fim de semana tá chegando a vaquejada, vai ter zoeira, forró, valeu, pembar Essa é a festa do passamão, chega pra quem é vaqueiro, desceu numa inscrição Chega novinha, vem de costa e vem de frente, na vaquejada só dá vaqueiro barão Venha beber, venha curtir a ostentação, do camarote você vê o bolichão Elas todas ficam loucas, loucas, com copo na mão Elas todas ficam loucas, loucas, com copo na mão Só enchendo e derramando Só dá vaquejada, só dá vaqueiro barão Só enchendo e derramando Só dá vaquejada, só dá vaqueiro barão Elas todas ficam loucas, loucas, com copo na mão Elas todas ficam loucas, loucas, com copo na mão Só enchendo e derramando Só dá vaquejada, só dá vaqueiro barão Só dá vaquejada, só dá vaqueiro barão E o telefone pra contatos é 077-999-5789-84 É só falar com Gil Produções Fim de semana, tá chegando a vaquejada Vai ter zoeira, forró, vó, lé, open bar Essa é a festa do passamão Chega pra quem é vaqueiro, desceu numa inscrição Chega novinha, vem de corte, vem de frente Na vaquejada, só dá vaqueiro barão Venha beber, venha curtir a ostentação Do camarote você vê o bolichão Elas todas ficam loucas, loucas, com copo na mão Elas todas ficam loucas, loucas, com copo na mão Só enchendo e derramando Só dá vaqueiro barão Só dá vaqueiro barão Elas todas ficam loucas, loucas, com copo na mão Elas todas ficam loucas, loucas, com copo na mão Só enchendo e derramando Tá paquejada, solta vaqueiro, barão Só enchendo e derramando Tá paquejada, solta vaqueiro, barão Como é que é, galera? Resgate do forró, o novo moreno Resgate do forró, ao vivo É pra dançar, forró, vai! Minha vizinha chama Paula Essa coleira aí viaja pra carai Minha vizinha chama Paula Essa coleira aí viaja pra carai Vou fazer compra em Nova York E também no Paraguai É demais essa menina Até na China ela vai Tudo que você quiser Paula atrás, Paula atrás Paula atrás, se é pra homem ou pra mulher Paula atrás, Paula atrás Só Paula atrás, tudo que você quiser Paula atrás, Paula atrás Paula atrás, se é pra homem ou pra mulher Paula atrás, Paula atrás Só Paula atrás Um certo dia ela viajou Só pra você comprar na Coreia e no Japão Só pra você comprar na Coreia e no Japão Trouxe lá o robôzinho Paula atrás, Paula atrás Paula atrás, Paula atrás Tudo que você quiser Paula atrás, Paula atrás Minha vizinha chama Paula Essa coleira aí viaja pra carai Essa coleira aí viaja pra carai Foi fazer compra em Nova York Foi fazer compra em Nova York E também no Paraguai É demais essa menina É demais essa menina Até na China ela vai Tudo que você quiser Paula atrás, Paula atrás Paula atrás, Paula atrás Só Paula atrás Só pra você comprar na Coreia e no Japão Só pra você comprar na Coreia e no Japão Trouxe lá o robôzinho Que parecia um furacão Ele pulava e cantava E dançava esse refrão E dançava esse refrão Tudo que você quiser Paula atrás, Paula atrás Paula atrás Se é pra homem é pra mulher Paula atrás, Paula atrás Só Paula atrás Tudo que você quiser Paula atrás, Paula atrás Se é pra homem é pra mulher Paula atrás, Paula atrás Só Paula atrás Um certo dia ela viajou Foi fazer compra na Coreia e no Japão Trouxe lá o robôzinho Que parecia um furacão Ele pulava e cantava E dançava esse refrão Tudo que você quiser Paula atrás, Paula atrás, Paula atrás Se é pra homem é pra mulher Paula atrás, Paula atrás, só Paula atrás Tudo que você quiser Paula atrás, Paula atrás, Paula atrás Se é pra homem é pra mulher Paula atrás, Paula atrás, só Paula atrás Fica comigo, te amo demais E não me deixe nunca mais Um abraço pro meu empresário FM Produções Na cidade de Porto Alegre, no Tocantins Não vou conseguir viver sem você Porque seu amor é tudo pra mim Bote pros meus braços, vem me aquecer Vem fazer amor comigo, quero te matar de prazer Deixa o tempo passar e o amor é nascer Quero acordar no paraíso, amor é de prazer Deixa o tempo passar e o amor é nascer Quero acordar no paraíso, amor é de prazer Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Resgate do forró Um abraço pra galera de Malhada, na Bahia Galera do Julião, na Bahia Vamos dançar, forró Não vou conseguir viver sem você Porque seu amor é tudo pra mim Bote pros meus braços, vem me aquecer Vem fazer amor comigo, quero te matar de prazer Deixa o tempo passar e o amor é nascer Quero acordar no paraíso, amor é de prazer Deixa o tempo passar e o amor é nascer Quero acordar no paraíso, amor é de prazer Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, só você me satisfaz Bahia, não me deixe nunca mais E o telefone pra contato? É 077-999-578984 Fala com o Gil Produções Alô galera, essa aqui é pra tocar no coração E cada um de vocês, deixou sua terra natal Pra vencer na vida, rescate do forró, mandando bola Mãe, faz pouco tempo que eu estou aqui E muitos elogios eu já recebi Disseram que eu sou o cara esforçado E o meu forró é muito bom e animado Mas se quiser vencer, tem que correr e não olhar pra trás Segui em frente, cabeça erguida, não desisti jamais Mas se quiser vencer, tem que correr e não olhar pra trás Segui em frente, cabeça erguida, não desisti jamais Vem dançar forró com o resgate, vai Vamos dançar forró aí galera Resgate do forró Mãe, faz pouco tempo que eu estou aqui E muitos elogios eu já recebi E muitos elogios eu já recebi Segui em frente, cabeça erguida, não desisti jamais Mas se quiser vencer, tem que correr e não olhar pra trás Segui em frente, cabeça erguida, não desisti jamais Segui em frente, cabeça erguida, não desisti jamais Segui no fone, sou foneiro Resgate do forró Ao vivo pra vocês Vamos nessa! Resgate do forró É só sucesso e alegria ao vivo No amanhecer do dia, na avenida ela vinha Deu sina pro motoboy, tava ferida e sozinha Me levei em minha casa, tirando um antiparticinha O cheiro da gasolina enlouqueceu essa menina Um rolê pela cidade, tão fácil caiu na minha Eu já tinha experiência, eu conheci, ela é galinha É galinha cocoracó, galinha cocoracó Ela é mulher bandida e não fica com homem só Galinha cocoracó, galinha cocoracó Ela é mulher bandida, não satisfaz com homem só Sai fora meu filho, ela não te quer não Ela é mulher bandida No amanhecer do dia, na avenida ela vinha Deu sina pro motoboy, tava ferida e sozinha Me levei em minha casa, tirando um antiparticinha O cheiro da gasolina enlouqueceu essa menina Um rolê pela cidade, tão fácil caiu na minha Eu já tinha experiência, eu conheci, ela é galinha É galinha cocoracó, galinha cocoracó Ela é mulher bandida e não fica com homem só Galinha cocoracó, galinha cocoracó Ela é mulher bandida e não fica com homem só Vai, rescate do forró, mandando bala Galinha cocoracó, galinha cocoracó Ela é mulher bandida e não fica com homem só Galinha cocoracó, galinha cocoracó Ela é mulher bandida e não fica com homem só Galinha cocoracó, galinha cocoracó Ela é mulher bandida e não fica com homem só Galinha cocoracó, galinha cocoracó Ela é mulher bandida e não fica com homem só Vamos lá galera, resgate do forró É só sucesso Vem comigo Vó do interior, é bom de dançar É maneiro, meninas, vai lá Vó do interior, é especial E a galera libera geral Vó do interior, é bom de dançar É maneiro, meninas, vai lá Vó do interior, é especial E a galera libera geral E nesse balo tão gostoso Vem comigo! E nesse toque especial A galera da Bahia Tem um swing bem legal E nessa eu vou Ibotirama, no Javi, Serra Dourada Com Jesus da Lapa, Brejo Holândia E na Santana, eu vou encontrar um grande amor Ibotirama, no Javi, Serra Dourada Com Jesus da Lapa, Brejo Holândia E na Santana, eu vou encontrar um grande amor Vai! Resgate do forró Vó do interior, é bom de dançar É maneiro, meninas, vai lá Vó do interior, é especial E a galera libera geral Vó do interior, é bom de dançar É maneiro, meninas, vai lá Vó do interior, é especial E a galera libera geral E nesse balo tão gostoso Vem comigo! E nesse toque especial Alô, galera! A galera da Bahia Vem comigo! Vem um swing bem legal E nessa eu vou Ibotirama, no Javi, Serra Dourada Com Jesus da Lapa, Brejo Holândia E na Santana, eu vou encontrar um grande amor Ibotirama, no Javi, Serra Dourada Com Jesus da Lapa, Brejo Holândia E na Santana, eu vou encontrar um grande amor Segura! Com certeza eu tenho que encontrar minha gatinha na Bahia Resgate do forró Ao vivo! Alô, São Paulo Alô, Brasília Alô, Goiânia Alô, Bahia Vem dançar com o rescate do forró Ao vivo! Vamos dançar Vamos dançar Vamos forró Toca uma pisadinha pra galera balançar Vamos dançar Vamos forró Toca uma pisadinha pra galera balançar Balançando o corpo todo, balançando a pontinha Pega essa gatinha pra dançar na pisadinha Balançando o corpo todo, balançando a pontinha Pega essa gatinha pra dançar na pisadinha E vai descendo, vai E vai descendo até o chão e vai subindo, vai Vai levantando a multidão e vai descendo, vai E vai descendo até o chão e vai subindo, vai Vai levantando a multidão Resgate do forró É só sucesso, alegria! Vamos dançar Vamos forró Vamos forró Toca uma pisadinha pra galera balançar Vamos dançar Vamos forró Vamos forró Toca uma pisadinha pra galera balançar Balançando o corpo todo, balançando a pontinha Pega essa gatinha pra dançar na pisadinha Balançando o corpo todo, balançando a pontinha Pega essa gatinha pra dançar na pisadinha E vai descendo, vai E vai descendo até o chão e vai subindo, vai Vai levantando a multidão e vai descendo, vai Vai levantando a multidão Vem dançar a garradinha comigo, vem Resgate do forró É no dois pra lá E trouxe gatinha pra cá, viu? Ê, saudade do meu sertão Você precisa saber a vida desse rapaz Que veio de sofrimento com toda essa gente que era demais Um pensamento bom de um chocodetá E a letra das pessoas que podem me ouvir sorrir e cantar E sabe quem são eles? E pra onde eles vão? Com a procura de paz que sofreram demais na extravidão E carregam no peito a dor da paixão Porque o que eu sempre fiz foi viver feliz no nosso sertão Resgate do forró É só sucesso Vem dançar a garradinha comigo, gatinha, vem Daqui a pouquinho eu vou vencer pra dançar com você aí, viu? Você precisa saber a vida desse rapaz Que veio de sofrimento com toda essa gente que era demais Um pensamento bom de um chocodetá E a letra das pessoas que podem me ouvir sorrir e cantar E sabe quem são eles? E pra onde eles vão? Com a procura de paz que sofreram demais na extravidão E carrego no peito a dor da paixão Porque o que eu sempre fiz foi viver feliz no nosso sertão Puxa o fólo e sofoneira E carregam no peito a dor da paixão Porque o que eu sempre fiz foi viver feliz no nosso sertão Puxa o fólo e sofoneira Ê, forrózinho gostoso Resgate do forró Mandando bola Ao vivo pra você Vamos nessa Resgate do forró É só sucesso Com alegria Vamos lá Aumente o volume Deixa o som te tocar Resgate do forró Chegou pra balançar Descubro de pé de coração Vem curtir o lambadão Saiu da Bahia para todo o Brasil Atenção galera, esse som é nota mil galera Esse sucesso vai pegar Vem na lâmpada chameca Lampada chameca Ia, ia, ia Resgate do forró Resgate do forró O som é nota mil Atenção galera, esse sucesso vai pegar Bem na lâmpada chameca Lampada chameca Saiu da Bahia para todo o Brasil Atenção galera, esse som é nota mil Esse sucesso vai pegar Vem na Lampada chameca Lampada chameca Ia, ia, ia Rá, rá, rá Ao vivo, rainha Vem dançar comigo, vem Música 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 Música